Quantas vezes você precisou sair de carro com o seu animalzinho, mas ficou inseguro? Ou ainda desistiu porque o seu pet sente medo ou fica agressivo só de avistar a caixa de transporte? Aproveitando a campanha Maio Amarelo, vamos trazer algumas dicas para transportar o seu pet com segurança. Nunca leve o seu pet solto no carro. Existem dispositivos de segurança para gatos e cães que são imprescindíveis, como as caixas de transporte. Escolha uma caixa ou gaiola de transporte resistente. O ideal é que tenha abertura na parte de cima e na frente. Deixe a caixa de transporte fazer parte da casa. Assim, o seu pet pode vê-la e avaliá-la como parte da mobília. Isso se tornará familiar para ele. No caso dos cães, a guia que será utilizada no trajeto deve estar sempre à vista. Assim, ele também consegue fazer a mesma associação do item. Deixe a caixa de transporte o mais familiar e confortável possível, com cobertores macios. Busque seu animalzinho dentro de casa horas antes de sair e convide ele para entrar sozinho na caixa de transporte e acostumá-lo à situação que irá ocorrer mais tarde. Durante o deslocamento, evite sacudir a caixa de transporte, encostar a caixa na parede ou portas ou colocá-la no chão de forma abrupta, para não assustar o pet. Em viagens longas, não esqueça de levar a água e o alimento do seu pet, para mantê-lo calmo. E faça pausas estratégicas para que o pet possa esvaziar a bexiga e também se distrair. Leve outros itens com odor familiar, como os brinquedos favoritos. O uso de feromônios sintéticos pode ajudar. Entenda o efeito que a sua própria ansiedade ou estresse pode exercer sobre o seu pet. Por isso, mantenha a calma e permaneça positivo. Converse com o seu pet em voz baixa e calma, prossiga no ritmo dele. E fique atento à reação dele e use recompensas que incentivem o comportamento desejado. Seguindo essas dicas, além de ter um passeio mais agradável, você garante ainda a sua segurança e a do seu pet no trânsito. Em caso de dúvidas, procure um médico veterinário para mais orientações.